Um ônibus de turismo com 58 passageiros entre estudantes e monitores tombou na manhã de domingo na rodovia 418 na cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais. As vítimas foram levadas para hospitais da região com diversos ferimentos, sendo alguns de maior gravidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi encontrado tombado ocupando as duas pistas de rolamento nos dois sentidos da rodovia. O acidente ocorreu no quilômetro 93, próximo à Fazenda Recanto dos Sonhos e à Mansão do Forró. O coletivo transportava 60 ocupantes no total, sendo 58 passageiros entre estudantes e monitores e dois motoristas. O grupo estava em uma excursão saindo da cidade de São Tiago, em Minas Gerais, com destino a Porto Seguro, na Bahia. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 7 horas. No local, segundo a autoridade, as equipes do SAMU já realizavam o atendimento das vítimas. Em nota, os bombeiros afirmaram que a maioria das vítimas foi transportada para a unidade hospitalar na cidade de Carlos Chagas. Outras duas vítimas foram transportadas pelos militares para o Hospital Santa Rosália, com ferimentos leves. Os bombeiros afirmaram que adentraram o veículo tombado à procura de possíveis vítimas presas às ferragens, e os ocupantes já haviam sido retirados ou saíram por iniciativa própria. Além disso, a Polícia Militar Rodoviária controlou o tráfego de veículos, interditando as pistas em ambos os sentidos. Uma guarnição permaneceu no local para acompanhar os trabalhos da perícia e para a remoção do veículo.